Fala, amantes da tecnologia, nós estamos aqui com o Redmi Note 9 Essa versão é a versão de 3GB de RAM Eu vou colocar aí na tela pra vocês as especificações E nós vamos aqui para o teste de jogo E o primeiro jogo que a gente vai testar vai ser o Pokémon GO Então como vocês podem ver, aqui está funcionando o Pokémon GO E o bichinho tá parado O que quer dizer que o GPS tá localizando aqui exatamente onde eu moro Isso quer dizer que o GPS tá localizando exatamente onde eu estou aqui E o bichinho não tá andando pra um lado e pro outro O que é uma boa coisa, é um bom sinal Vamos olhar esse bichinho aqui, eu acho que eu não tenho esse daqui Vamos tentar pegar ele Não vou usar a câmera Então, ele é verde, vai ser fácil pegar ele então Pegamos aí um Pokémon novo Vamos olhar aqui os itens Ok Tem uma aqui, ó, que eu não tenho também, ó Será que como é que eu clico nele? Esse aqui, ó Esse mesmo Ele é um pouquinho mais difícil, então vamos usar um cachê aqui Ah, ele tá um pouco difícil ainda Eu vou pegar essa bola Como você pode ver aqui no jogo, fica a barra aqui, onde está a câmera frontal E fica uma barra aqui embaixo com um risquinho Esse risquinho aqui, eu vou tentar tirar ele depois Pronto Pegamos Mais um Pokémon novo registrado Esse daqui, eu também acho que eu não tenho Vamos pegar ele Ele é um pouquinho difícil Vamos usar a bola grande aqui Agora eu joguei direitinho Pegamos Esse aqui eu tenho Mas eu sei que ele é um pouquinho difícil O Snorlax Vamos ver se a gente consegue pegar ele Nossa Excelente Escapou Excelente de novo Bola curva Falei que ele é difícil Tentar usar uma outra bola nele Ótimo A gente pega agora, né? Não é possível Pegamos Snorlax E agora vamos pegar aqui esses negocinhos Só que eu acho que eu não vou conseguir pegar Porque eu acho que eu estou cheio Ah não, peguei Bom que agora dá para pegar uns bem longe Então o último Ih Ué Parece que dá para pegar Mas não deixou Pegar um dudo aqui Aqui ele é facinho Pronto Não tem mais nada aqui Vamos olhar aqui, né? Sou do level 30 Histórico aqui Não tem nenhum Diário Ó Demora um pouco para carregar Mas mostra tudo aqui, né? Como customizar De vez em quando Eu vejo que dá um Um lagzinho Aqui nos amigos Adicionar amigo Aí ó Quem quiser ser meu amigo Ó o meu código aí Só me adicionar aí O que que esse cara está querendo? Eu vou evoluir dois pokémons Fortalecer os pokémons cinco vezes Muito legal, né? Tem uns Missões agora Só não sei como que eu acesso essas missões Hoje Ó Tem uns pokémons novos aqui perto Bem pertinho ali Assim como aventura É Eu fui apertar nesse Cinco aventura aqui Estava fazendo A ligação com o gmail, né? Mas Eu não ativei Mas mesmo assim Falou que estava ativada E o que que acontece? É Deu uma travadinha Né? E apareceu a notificação aqui Mas já sumiu E o legal é que Mostra aqui, né? As raids Mostra aqui os pokémons Faz muito tempo que eu não jogo, né? Então melhorou bastante Desde a primeira coisa Só pokédex Pokédex aqui Demorou um pouquinho Para carregar, né? Bastante Então é isso, galera Esse daqui foi O... Ó Tem como batalhar aqui Nós posso procurar amigos Legal Depois eu vou ver se eu volto A jogar o pokémon Porque faz tempo que eu não jogo E eu acho legal Eu não acho um rumo Eu acho legal Então é isso Esse daqui foi O... Pokémon GO Aqui no Redmi Note 9 Então temos aqui eles, né? Vamos ver aqui Tem um 2 Dragonite Um Speon Vapyrion Okra-Kross Aqui tem um Mewtwo Tem um muito negro Que bruto, olha Tá vendo? É muito legal isso aqui Então é isso aí Esse foi o Pokémon GO O que vocês acharam? Comenta aí embaixo Se esse celular Foi bom aqui Com o Pokémon GO